Obrigado a todas e todas, para a gente acelerar e poder aproveitar ao máximo aqui nossos convidados internacionais, vou passar logo a palavra para o Alexandre Santos, do Instituto Unibanco, vai fazer uma breve apresentação para a gente. Bom dia a todas e todos, queria agradecer a disponibilidade, o engajamento, a possibilidade de dialogarmos sobre esse tema. Eu vou ser bem breve, a minha função é apresentar o percurso da pesquisa que o Instituto realizou e que nos trouxe a esse seminário, cujo objetivo era entender um pouco quais eram os desafios principais que o ensino médio brasileiro precisava enfrentar e com os quais a gente precisa se comprometer como sociedade. Minha apresentação? Bom, esta pesquisa, ela teve início em 2015, quando nós realizamos um primeiro momento de mapeamento das principais questões que eram tratadas na imprensa brasileira, nos eventos científicos realizados por diferentes organizações, então, eventos realizados por universidades, eventos propostos pelo CONSED, eventos propostos pelo Ministério da Educação. Então, a gente fez um primeiro mapeamento de quais eram as questões que apareciam na agenda pública a respeito do ensino médio. Essas questões estavam espalhadas tanto no campo acadêmico, quanto no campo da formulação das políticas educacionais, quanto no campo da imprensa especializada ou não em educação. Depois dessa primeira fase da pesquisa, em que a gente mapeou quais eram os desafios, nós encontramos um primeiro panorama de três grandes questões. A primeira dessas questões era a dificuldade da escola se conectar com as culturas e com as identidades dos jovens. A segunda dessas questões tinha a ver com o fato do nosso ensino médio ter uma única trajetória e isso causar um engessamento do seu funcionamento. E uma terceira questão tinha a ver com a organização curricular do ensino médio. O fato de a gente ter 13 disciplinas, todas elas obrigatórias, nos três anos, e que causava uma dificuldade de articular e coordenar o currículo que a gente oferecia para os jovens. Quando a gente terminou essa primeira fase e encontramos essas três questões na agenda da imprensa, dos eventos internacionais, nacionais, nós precisávamos validar esse nosso achado. Agora que a apresentação chegou, vocês vão ver que eu já tinha tudo isso escrito. Então, a primeira fase que a gente fez o levantamento das questões, e nesse primeiro momento a gente fotografou um período de 1998 a 2015, quando a gente encontrou os três desafios, os três principais desafios que eu disse a vocês, a gente partiu para uma terceira fase que a gente quis validar e aprofundar o que a gente encontrou. Então, a gente realizou um conjunto de encontros com atores que vivem e pensam o ensino médio. Então, a gente fez rodas de conversa com jovens, fizemos encontros com pesquisadores, com gestores, para identificar se o que a gente encontrou na primeira fase, de fato, correspondia à experiência, à vivência, à percepção dos atores que fazem o ensino médio cotidianamente. Esse processo de aprofundamento e validação dos nossos achados termina hoje com um seminário internacional. Vocês vão ver depois, vou apresentar rapidamente cada etapa, mas hoje a gente conclui esse processo de aprofundamento, de verticalização da nossa reflexão, porque isso nos permite encontrar o caminho para um posicionamento sobre a estrutura e o currículo do ensino médio, que parece atender, parece superar esses desafios que nós encontramos no início da pesquisa. Então, na primeira fase, como eu disse, foram realizados um conjunto de levantamento de dados em eventos científicos, na mídia e na produção acadêmica, estão aí os dados. Na segunda fase, a gente identificou quais eram os três desafios. E, na terceira fase, que a gente fez o aprofundamento e a verticalização da pesquisa, nós realizamos um primeiro conjunto de rodas de conversa, separando os atores do ensino médio por grupos. Então, uma primeira roda de conversa com as ONGs e o terceiro setor, uma segunda roda de conversa com os professores de escolas públicas e particulares, uma terceira roda de conversa com os alunos, uma quarta roda de conversa com os representantes do Estado, o governo, e uma última etapa desse momento foi entrevista em profundidade com alguns especialistas intelectuais da educação brasileira que pensam as questões de juventude e ensino médio. A segunda etapa desse processo de aprofundamento foi um colóquio nacional, em que a gente reuniu esses atores para dialogarem entre si e para checarem as suas múltiplas percepções. E, neste momento, no dia de hoje, a gente realiza a terceira etapa, que termina com o Seminário Internacional, e foi precedida por uma pesquisa que nós realizamos com países que pareceram enfrentar de maneira interessante os desafios que a gente tem no Brasil. Países que indicaram para nós alguns caminhos para a superação das dificuldades que a gente encontra no nosso ensino médio. Está certo? Para selecionar os países que a gente ia estudar e verticalizar, a gente levou em conta uma classificação que a OCDE realizou sobre modelos de oferta do ensino médio, e nós buscávamos soluções experimentadas para pelo menos um dos três desafios. Então, o país precisava ter desenhado uma resposta interessante para um dos três desafios. A gente quis dar prioridade àqueles que são apontados como referência, na bibliografia, na literatura internacional, e países que pudessem ter, em comparação com o Brasil, questões relacionadas à heterogeneidade e à diversidade. Países que, como nós, enfrentam o desafio de ter o ensino médio para uma população que é muito diversa e desigual. Nesse apanhado de países, a gente identificou três grandes modelos, eu não vou me alongar aqui, porque cada um dos nossos convidados internacionais vai explicar um pouco desses modelos com o exemplo do seu país, mas países que ofertam o ensino médio em que há duas categorias de escola, basicamente, uma vocacionada para profissionalização e outra vocacionada para o ensino geral. Então, países em que o jovem precisa decidir, ou alguém decide que este ou aquele jovem vai para a escola de formação geral ou para a escola de formação profissional. Países em que há uma única escola que oferece disciplinas, conteúdos do campo geral e do campo profissional. E países que apresentam o ensino secundário acadêmico de um lado e o ensino profissional no modelo dual, dividindo a responsabilidade da formação profissional com o mercado de trabalho. Os jovens fazem estágios de formação combinados a um tempo dedicado à formação geral. na escola. Então, tem modelos, os três modelos que estou falando, fizemos uma representação gráfica, eles vão ser melhor aprofundados na fala de cada um dos nossos convidados. Então, os países do primeiro tipo, que apresentam o ensino médio com oferta integrada em escolas de um lado geral e de outro profissional, nós trouxemos o modelo... Está difícil aqui. O modelo finlandês. Na segunda categoria, nós trouxemos o modelo canadense, especificamente de Ontário. E, na terceira categoria, o modelo alemão. Vocês vão ouvir daqui a pouco um pouco mais de cada um deles. Nós ouvimos os especialistas, representantes de governo e representantes dos órgãos de regulação dos diferentes países da pesquisa, para entender um pouco como é que esse sistema de ensino ganha concretude, como é que ele é implementado, porque isso é importante de nós dizer, não basta formular uma boa política, ela precisa ter as condições de implementação para que ela se torne política de fato. Então, nós ouvimos representantes, tanto do governo, quanto da universidade, quanto dos órgãos reguladores, e hoje nós trouxemos para conversar com a gente, para conversar conosco, esses três especialistas que vocês estão vendo lá na tela e aqui sentados, e que vão contar um pouco para nós de como os seus países têm lidado e construído alternativas para solucionar os desafios do ensino médio. Eu procurei ser breve para que a gente possa ter mais tempo de ouvi-los, mas eu não podia deixar de registrar a nossa felicidade de encontrar aqui, dividindo conosco esse evento, tanto os estados nos quais a gente intervém e atua em parceria com as Secretarias Estaduais de Educação, quanto todos os demais secretários que, mobilizados pelo Concede, estão aqui nos ouvindo, dialogando com a gente e construindo esse campo de diálogo que o nosso superintendente Ricardo Henriquez nos lembrou logo no começo. O caminho é pelo diálogo, não há outra possibilidade, porque, senão, a gente encontraria a não-resposta. Para ter uma resposta, precisa de diálogo. Então, que a gente possa dialogar um pouco mais e encontrar, nas experiências que vocês vão ouvir aqui, sinais para a gente avançar. Muito obrigado. Obrigado, Alex. E eu passo a palavra, para não perdermos tempo, para o Richard Franz, do Ministério da Educação de Ontário, no Canadá. Olá. Alguém vai setar a primeira slide? While they're arranging the slides? Here we go. Thank you to the organizers for inviting me here to this very important meeting. It's a real privilege to be here with so many people who are so dedicated to improving the outcomes of our youth. So I feel very honored by this invitation. My name is Richard Franz. I'm the Director for Research, Evaluation and Capacity Building in the Ministry of Education in the province of Ontario. It's important to know that in Canada, there is no national ministry of education. Education is solely the responsibility of the provinces. Now, there are many similarities between what we do from province to province. But in Ontario, where I come from, Ontario, the Ontario government is solely responsible for education. Prior to being the Director for Research and Evaluation, I was the Director for Secondary School Policy. and the programming and practices and policies which I'm going to talk about this morning, many of them were developed and implemented under my watch. So I'm proud to say that we've done quite a bit in Ontario and I'll tell you more about that story as we come to it. A bit about the organization of education. Secondary education, we have four years of secondary education in Ontario. there are eight years of elementary education. Students are required to be in school until age 18 or if they've graduated before that, then they can leave secondary school. But it's the law in Ontario that students must be in school until age 18 or they've graduated. The goal of secondary school in Ontario is to prepare people for the next destination after high school. and in Ontario there are four destinations. We have those students who are going to go directly into the labor market. There's those students who are going to learn a skilled trade and become an apprentice. There are those students who are going to go on to what we call college. And college is a polytechnical type of institution. they offer typically one to two year diploma programs. And they're very career oriented, very professional career oriented. And then we have university. And it's really important to know that the goal of secondary school in Ontario is to prepare students for all four of these destinations. Now that's a cultural shift in our context because before we began doing the secondary school reforms, if you'd gone to a secondary school in Ontario, you would have thought that the goal of secondary school was to prepare people for university. But in actual fact, even when we were beginning the reforms, only about a third of students went on to university. So our objective has been to change the culture in high schools to value all four of those destinations. All four of those destinations are important in our society. They prepare people for employment and roles that are important to our society. And therefore, we value all four of those destinations. You'll see in a minute how in high school we do that preparation. We've been on a 12-year, 12-year-plus journey to increase the graduation rate from secondary school. You all know that completion of secondary school is a watershed in the economic and social life of an individual in your society. We know that the life outcomes for students who have finished secondary school are significantly better than the life outcomes for students who have not finished secondary school. What you see on that chart is the growth in our graduation rate starting in 2003 when only 68% of our students completed high school in four or five years. I mentioned that there are four years of high school in Ontario. We used to have a system where there were five. So when we were setting these goals in the early 2000s, we said we were aiming to get at least 85% of students to graduate from high school within five years of starting. And that the blue column on that graph represents the percentage of students who actually completed in high school in four years and the orange piece at the top is those for whom it took an extra year or a half year to complete high school. So what you see reflected there is what I like to describe as a process of continuous improvement. You don't get that kind of incremental year over year improvement and growth in your outcomes without everybody thinking every year what can I improve on? What can I make different? what's not working? What where are the problems? Which students are not reaching yet? As you can see we reached our target of 85% of students this past year of graduating within five years but we still note that there's 14 and a half percent of students who have not reached that goal and our you can believe me that all of our attention is on those 14 and a half percent of students and what could we do differently to help them be as successful as all the others so how have we made these changes? How have we increased the graduation rate? It's not one program it's not one policy it's not one set of practices it's a whole array of practices I'm not going to be able to tell you about all of them I'm going to focus on a few things today that relate to some of the activities some of the programming we do to help students progress from secondary school to their chosen post-secondary pathway but key to that improvement over the last 12 years has been that every school has an improvement plan and that improvement plan is focused on the students who are experiencing challenges in the school secondly most of our our most of our tools to improve student outcomes are basically to increase the capacity of teachers in our system there's no question that the teachers who are in the school and the administrators who are in the school are going to be the force for improvement in that school there are some jurisdictions when they see low performance in schools their approach is to fire the teachers hire a new principal bringing a whole new crew of people we don't have that option the people who are going to make the improvement who are going to lead the change are the very teachers and principals and administrators who are in the schools right now we felt that because students were required to stay in school until 18 and that law was changed by the way in 2005 we thought that we had to have programming that was going to keep students interested in being in school students when they're in high school could very easily walk out that door and then you don't see them again so we had to find programming that we thought would be engaging that they would see as relevant that they would make them want to be in school we also do a considerable amount of research and evaluation every initiative we have we evaluate and we monitor the progress of all of our students in all of our schools we have data on the performance of every single student in Ontario we engage with our community partners our parents we interact in the national and international arenas to learn what we can learn that will give us advantages and what we're trying to accomplish and of course we institute policies and legislation to support that goal of increasing the graduation rate I'm going to drink a water I'm going to talk about four types of programming that are relevant to helping students progress through secondary school and on into post-secondary or tertiary education and they will be our program for helping students plan their futures their career and their educational pathways I'm going to talk about a program that gives students an experience in a workplace so they can explore career possibilities for themselves I'm going to talk about a program where students where we have a partnership with the colleges in Ontario the polytechnicals where students can take courses in the polytechnical while still being a secondary school student and I'm going to talk about a program that roots the education that people are receiving in schools in that of an economic sector the learning that one has to master to have a future in a particular economic sector but because we are talking a lot about curriculum let me say a little bit about how the curriculum is structured in secondary school in secondary schools in Ontario you need 30 credits what we call credits a credit is awarded when a person successfully completes a class they pass the course so you need to accomplish 30 credits 18 of which are compulsory required 12 of which are optional or electives students also have to pass a literacy exam which they take in grade 10 so this is grade 10 is when they're 15 years old grade 9 they would do 14 so in grade 10 they have to take a literacy test and pass that in order to graduate and they have to do 40 hours of community service volunteer service in their community the compulsory credits are up on the board here four credits in English so four years they have to take English they have to take three years of mathematics two years of science a year of Canadian history one of Canadian geography a course in arts a course in health and physical education a course in French because French is our other official language in Ontario and of course in our French language schools they have to take English they take a half of a course in career and career studies a half course in civics and then they have some options in three other categories which is more detailed than I'm going to go into right now so most of these compulsory credits except for English and math can be completed in the first two years of secondary school so really in the years 11 and 12 when one is 16 and 17 years old one then is choosing the courses that match with what one's interests are now those interests are conditioned by the desired next step after high school so one makes decisions about if I'm thinking I'm going to go on to university I have to make course selections that make sense and that will help me be accepted in university or if I'm thinking that I want to go on to go into college or an apprenticeship then I need to be taking the courses that are going to prepare me to be accepted in those institutions and similarly if I think I'm going to be going on right into work after high school I want to take the courses that are going to prepare me to be part of the workforce at the age of 17 or 18 in our grades 9 and 10 students are asked to choose courses within a couple different categories academic courses which are taught in a more theoretical way or applied courses which are taught in a more practical hands-on sort of way they still have to take mathematics English science history geography all those courses but they're taught from a different pedagogical stance if you will and then of course there are courses which we call open courses which are the way in which they're delivered are suitable for all students so that's those are the choices students have in grade 9 and 10 in grade 11 and 12 so when they're 16 and 17 years old they have to choose the course that's going to lead them to their next step so there are courses that are designed for university entrance courses that are designed for college entrance courses that are designed for apprenticeships and I should say most of the in-class learning that a person does to take on become an apprentice a skilled worker are taught at the colleges too and lastly if they have to they can choose courses that are going to prepare them for the workplace this is an example I you're not going to be able to read this probably but this is just a diagram and you'll get access to these slides afterwards this is a diagram of how mathematics courses are organized in secondary schools so on the far left hand corner you have the mathematics courses that a student can choose in grade 9 and which of those what those courses then lead to in grade 10 because of course mathematics is a very sequential subject for learning which then lead you to the courses you can choose in grade 11 and 12 so it's all very kind of logical and one can shift pathways if one is for a while thinking that I might want to go on to college so I'm taking those college based courses there are ways in which you can shift from the college stream to the university if you change your mind as time goes on so what happens with our students these are the statistics a little bit dated but I'd say that they probably haven't changed a great deal in the last couple years 56 percent of our students our graduates are going on to either college or university so 35 percent of them are going on to university 21 percent of those students are going on to college the polytechnical school so this is a good result there's another I don't have the statistics on apprenticeship but I'm I think it's around 11 percent of students would go on into apprenticeships so it's still a pretty good result I should say though that the average age the typical age for a student to start in college is actually 25 so these statistics are people for people who have finished high school and what they do next year they think they they're going on to these these institutions in the next year but also students who've gone into the workforce often come back to college to get higher credentials and diplomas I can see I'm gonna have to speed up here so we have a program in all of our high schools called pathways to success it's about career and life planning it asks students to begin in grade 7 to start having an individual pathway plan so grade 7 you're what 12 years old we expect students to have a pathway plan that begins to map out what their interests are career wise and what the implications are for their studies and of course at 12 years old this is a not very well formed set of ideas but it's a start and that that plan gets refined as they go through school year after year the other way in which we ask students to think about their futures is to actually give them an experience in a workplace we we do this it's overseen by a teacher and educate a learning plan is developed for that student to apply what they've learned in school in a theoretical way in a practical way in a workplace and so for half a year every morning of the school week students might go to a workplace to work and then come back to school in the afternoon a good example would be a student who thinks they would like to become a journalist they would work with their english teacher so they're learning english and the theoretical side of writing and writing a persuasive piece and then they work for the mornings at the local newspaper and they don't get paid it's all for educational purposes and that's one way which students can begin to think about a career they might have students can do this many times they don't have to just do it once second we have a i mentioned we had a partnership with the colleges in ontario and this partnership is focused on helping those students who are actually struggling students who are falling behind who are disengaged underachieving many of the students who are in this program are students who actually have left school but we've been able to bring them back to school because of this program this allows students instead of going back to the high school where they may have had a bad experience they may be a little bit older than their peers now it allows these students to take courses on the college campus in a much more adult atmosphere they're taking courses that college students are taking and those courses can count for credit towards graduation in secondary school this this program is very successful students in this this program are successful at almost ninety percent of the time in their courses at college and when people say about ontario well maybe you've gotten so much success in your graduation rate because you've lowered the standards i'd like to point to this because no in fact students were struggling we actually gave them more challenging studies we actually sent them to college to earn their credits in a more challenging curriculum this is a life changer for students it's it's not it's not cheap either it's expensive program i'm gonna flip ahead here the last program i'm going to talk about is what we call our specialist high skills major this program is designed for the student who needs to know the relevance of what they're learning like why how am i going to apply what i learn in this program we organize all of the curriculum around an economic sector there are 19 economic sectors things like agriculture manufacturing construction aviation aeronautics and when the student is in grade 11 and 12 they can enter this program and they have to take a bundle from eight to ten courses that have a technical dimension to them focused on the the economic sectors needs and in their compulsory courses like their english and their math they're using uh examples and problems that are relevant to that economic sector for example if one is in grade 12 physics then one is taking uh one would be what is in the aviation aeronautics high skills major you might be calculating the amount of energy it takes to lift an airplane off the ground so they apply their their the the lessons towards the subject of that economic sector they also have to get industry recognized certifications so certifications related to um safety and good practices in the workplace these are our certifications that are beyond the ontario curriculum but at the industries that we work with told us that these are the things that would be very important for young people starting careers in these uh fields would need and what's interesting about this in getting these certifications it allows students in the summer time to get jobs in these fields because they have qualifications that their peers don't have these students have to have to have a workplace experience um and all in all is that this is another example where when we said how are we going to help kids stay engaged in schools we didn't lower the standards make it easier for them we required more things of them but we've created a real link between what they're learning and how that can be applied in a career and one last point about this program and then my time is up this program is not just for kids going into the world of work for a school to offer this program they have to make it such that a student wanting to go into any one of the four destinations after high school could get the right courses they need but related to that economic sector these students are tremendously successful they succeed in their courses at a rate of 95 percent these these programs and many other policies and practices are what have led to the increases in graduation rate in ontario so thank you obrigado richard i'll pass a palavra agora alberto santos meyer da câmara brasil alemanha bom dia a todos é uma hora para mim para apresentar aqui o sistema educacional da alemanha e como todo mundo todos vocês sabem o sistema educacional de um país é o coração de um país é o futuro de um país e no momento alemanha está numa mudança muito grande como o sistema de educacional dele é a maior mudança dos últimos setenta anos no fundo é uma quebra de paradigma de sistema de educação da alemanha mas nós estamos quebrando tudo nós ainda temos esse famoso sistema dual que até os últimos anos é é implantado em diferentes países outros países e na minha apresentação vou apresentar muito rápido quatro aspectos primeiro a trajetória do sistema educacional da alemanha ou e como funciona esse sistema de educação a questão de desigualdade e no final os pontos fortes e fracos começamos começou 45 tudo na alemanha depois da segunda guerra começamos de zero e a questão foi como nós vamos começar nas escolas e como não tinha muito tempo e muita energia para pensar questões pedagógicas a alemanha começou como a escola foi antes da segunda guerra e nós tivemos o sistema estadual e começamos como um sistema estadual e cada estado tinha um ministério de educação e até hoje nós temos na alemanha um sistema estadual está continuando desse sistema levamos nos últimos anos alguns desafios alguns sustos 1960 descobrimos primeira vez puxa esse o nosso sistema está fortalecendo desigualdade olhando quem está estudando quem está fazendo cursos técnicos e 70 as primeiras reformas e foram reformas o sistema tradicional são três diferentes tipos de escola e você começou com dez anos na alemanha de escolher depois da educação primária qual tipo desses três escolas você vai vai fazer com dez anos e nas primeiras reformas o que aconteceu a é mais fácil agora de mudar entre as diferentes escolas tipo de escolas em 2000 a alemanha levou um grande choque é praticamente o que passou levou com a sete a um isso 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 levou a alemanha 2000 com o resultado da pizza esse choque está ainda hoje no sangue na alemanha então a alemanha se vocês pensam a alemanha o famoso alemanha o país de grandes poetas de grandes pensadores de prêmios genobel e em 2000 nós recebemos o certificado que a maioria dos alunos não sabe ler e escrever foi um susto total mas até isso não foi o pior o pior ainda foi que o nosso sistema está criando muita desigualdade que nós somos ou fomos líder mundial em desigualdade educacional pelo menos nos países que participaram no teste de pisa desses em 2000 acho que foram 30 países e depois disso começamos a fazer muitos estados muitas grandes mudanças e vou explicar como é esse sistema de educação agora eu escolhi o estado de baden-württemberg se o professor na escola pergunta ao aluno onde está baden-württemberg a resposta é sempre se você imagina o mapa bem embaixo ao lado esquerdo na fronteira com a fronça com a fronça e as vistas esse estado saiu muito ruim no teste de pisa de 2000 é um estado mais rico da alemanha e escolhi também porque eu nasci nesse estado imagina você tem um filho de 10 anos os primeiros anos ele já fez na escola agora ele tem 10 e agora você tem que escolher a escola para ele e nesse estado de baden-württemberg no momento você tem 5 possibilidades para ser o seu filho opa aqui os não assusta com o gráfico tem 5 possibilidades e a sexta possibilidade essa caixinha pequena ao lado em cima e o nosso sistema do aula entre essas 5 possibilidades tem 3 que são do modelo antigo que ainda tem na Alemanha a primeira caixinha ao lado esquerdo a segunda e a quarta caixinha são do modelo antigo normalmente quem quis fazer um curso técnico fiz a escola principal depois dos primeiros 4 anos você entrou na escola principal mas 5 anos saiu da escola e começou com um curso técnico quem tinha um pouco mais interesse em matemática, física e não sabia ainda o que ele quis fazer ele fez a escola intermediária e se seus pais acharam olha meu filho ele vai na faculdade direto ele vai ser um engenheiro você escolheu a quarta caixinha escola preparatória nessa escola você recebeu no final se você passou um certificado para se candidatar para a faculdade ou para a universidade então não é um vestibulário é um certificado que vale na Alemanha inteira e nos últimos anos esse estado como saiu muito ruim no teste de PISA criou a terceira caixinha do lado esquerdo e a quinta caixinha esse tipo de escola a quinta é a quebra de paradigma é o modelo na Finlândia que nós mais ou menos copiamos chama escola unificada não sei se o termo é isso mesmo mas essa escola unia todas as outras escolas que nós temos para a Alemanha é mesmo uma mudança grande é a escola nossa escola profissionalizante para os cursos técnicos se você quer fazer um curso técnico na Alemanha você tem que ter primeiro alguma outra escola então tem que fazer uma das outras escolas primeiro depois você vai fazer o curso técnico isso é importante o curso técnico na Alemanha ele demora normalmente três ou três anos e meio é integral é o dia inteiro então é mesmo uma uma formação um momento eu vou apresentar agora os dois modelos o quebro de paradigma a escola unificada e depois o sistema dual como funciona um momento aqui a situação agora em Baden-Lutenberg a mudança é super interessante é interessante mesmo porque olha 2012 começamos com a escola unificada com 48 escolas muitas pessoas acharam não vai funcionar porque claro se a sua trajetória foi diferente você critica mais esse novo modelo e o ano que vem nós vamos ter 300 escolas nesse estado as aulas integrais sim de vir de casa uma maravilha para os pais e para os alunos também eu acho mais importante você não vai repetir mais o ano não tem mais a repetição do ano e em vez de notas de avaliação tem conceito sobre o desempenho é bem bem diferente e na escola tem todos os níveis de certificação que você pode fazer na Alemanha na foto é uma sala de aula agora então até a sala de aula é bem diferente e agora o sistema o sistema dual as maiorias das pessoas quando eles ouvem dual o que eles acham dual é você junta a teoria com a prática então você tem pego agora a escola SENAI eles tem a teoria na sala de aula e a prática no laboratório mas isso não é o que nós chamamos na Alemanha dual dual é teoria na sala de aula é a prática que acontece na empresa na chão de fábrica isso é importante o aluno vai viver a realidade na fábrica então o o sistema dual é um contrato entre o aluno a escola e uma empresa é um contrato com os três parceiros a empresa contrata o aluno para a formação de três anos três anos e meio se você tem uma formação mais alta já que você foi mais anos na escola esses três anos e meio vocês podem diminuir um pouquinho porque você entra com mais conhecimento de na área de mecatrônico matemática física e como funciona a teoria prática é mais ou menos 20% do tempo é a teoria 80% é a prática na mecatrônica segunda e terça você está na escola e quarta quinta e sexta você está na fábrica algumas professores eles fazem isso diferente é uma semana a primeira semana do mês é a escola e três semanas a fábrica o que você está fazendo na fábrica é bem alinhado com a teoria na escola se você tem na escola o assunto como programar uma máquina de CNC você vai depois na fábrica exatamente trabalhar no departamento onde tem essas máquinas para aplicar o que você aprender na escola o que também é importante se uma empresa quer participar desse modelo se a empresa quer formar um aluno eles precisam de um orientador especial um orientador que tem uma formação especial até que ele tenha uma formação pedagógica e se a sua empresa quer formar mais alunos ele precisa mais orientadores dependendo das empresas de formação é mais ou menos entre um orientador para cinco alunos no Brasil nós estamos já fazendo isso também a câmara alemã em São Paulo uma escola alemã chama escola Humboldt está oferecendo cursos com esse sistema doar já 20 anos na área de administração os cursos esses cursos você precisa um conhecimento da língua alemã para receber o certificado e esse ano nós começamos com um novo curso bem interessante nós começamos com um curso na área de mecatrônica e não tem nada mais do alemão então todo mundo pode se candidatar para participar ou para fazer a formação esse curso começou em janeiro na empresa Volkswagen junto com outras empresas e você recebe um duplo certificado certificado que é reconhecido na Alemanha como mecatrônico o mesmo que você faz se você faz lá formação de 3 anos e também aqui você recebe certificados do SENAI como essa formação demora 3 anos você é formado no Brasil como técnico pós-técnico e recebe ainda outros certificados e aqui são algumas empresas que participam na escola Humboldt nos cursos do AAU na área de administração então são mesmo muitas empresas principalmente são empresas alemãs porque eles já conhecem isso no momento que nós estamos fazendo o governo mexicano pediu à Alemanha para apoiá-lo para implementar o sistema do AAU no México inteiro é um desafio não dá para aplicar os projetos em um sistema assim sempre um por um sempre precisa procurar possibilidades até aqui não deu para fazer isso um por um a aplicação mas os alunos aqui no Brasil fazem as mesmas provas como na Alemanha eu tenho mais dois slides eu falei da desigualdade e vou apresentar o slide mais famoso na Alemanha na área de educação que sai acho cada ano cada dois anos é a comparação de filhos de trabalhadores braciais com filhos de trabalhadores intelectuais se eu pego 100 filhos de trabalhadores braciais filhos que tem pais que não estudaram que não tem uma formação acadêmica 100 desses 100 filhos 45 vão fazer certificado para se candidatar para a faculdade e desses 45 só 24 pessoas na Alemanha vão estudar mesmo na faculdade então não é um número para ficar orgulhoso se você olha no outro lado se você tem 100 filhos de trabalhadores intelectuais 81 vão fazer o certificado para entrar na faculdade e quase todos desses 71 eles vão estudar na faculdade então a Alemanha ainda tem bastante de vir de casa para fazer e por último os pontos fortes e fracos do nosso sistema um ponto forte é a nossa grande variedade de escolas e de escolhas curriculares até tem muitas escolas com arte música línguas você pode escolher o que é interessante para você como o sistema na Alemanha estadual dá para se habitar mais rápido por exemplo no momento temos muitos imigrantes em diferentes estados então você pode mudar as escolas mais rápido e um número interessante como nós temos muitos caminhos para chegar à universidade isso é uma vantagem apenas 61% dos estudantes na universidade fizeram o caminho em aspas tradicional tradicional essa escola depois de quarto ano você já escolhe para fazer esse certificado para se candidatar para a faculdade um pouco mais de 30% eles fizeram esse certificado com outros caminhos eles fizeram por exemplo o primeiro um curso técnico por exemplo eu fiz a escola intermediária depois eu fiz um curso técnico em mecânica e à noite sábado visitei uma escola para fazer esse certificado para estudar então quase um pouco mais que 30% fazem esse caminho e famoso também o sistema dual pontos fracos a decisão de trajetória escolar com 10 anos é questionável e também temos muitas possibilidades de trajetória escolar podem causar também desigualdade essa escola de cinco anos o que eu falei tradicional muitas vezes quem está lá são no momento imigrantes pessoas que falam falam mal alemão alemão jovens das famílias vulneráveis e pessoas que têm então assim já acontece uma seleção com as escolas agradece a atenção obrigado obrigada e agora a gente passa a palavra para Tina Taka do Distrito Nacional de Educação finlandês Obrigada eu tenho algo para trazer para pensar sobre como melhorar melhorar Just to tell you something about Finland Just to give you the idea that We have only 5.4 million people living there So we are quite a small country compared to Brazil But we do have some challenges We have two official languages And we have rural areas Where the distances are quite long So there might be high schools that have Let's say 20 students Or 50 students So even some high schools Where the students actually move away From their homes to attend the high school But of course we have highly populated areas too Our education system could be described best In a way that it has no dead ends So the equity is really important for us So there are opportunities to choose But then there are always opportunities To continue your studies The compulsory education starts at the age of 7 And our compulsory basic education ends at the age of Well 15, 16 16 is the age when the compulsory education ends But usually everyone finishes their This sort of primary and lower secondary education At the age of 50 Nowadays the pre-primary education is also compulsory But the pre-primary education is more about play And interaction with other children In the end of the basic education Students choose whether they go to general upper secondary education Or to the vocational upper secondary education and training So they make a choice But when they make that choice They still have Whatever the choice is They still have the eligibility To go to universities Or to the universities of applied sciences And they have the possibility of actually having studies from both tracks But it's not very common for students to have that choice The students are chosen based on their results on the basic education So the teachers give them grades And based on the grade point average And some other information They apply to the secondary education And you can see the population size is smaller We have less than 60,000 students finishing the compulsory education And then they continue further The secondary education General or vocation secondary Is not compulsory But we aim that all the students continue their studies And there has been huge efforts To help the students to continue their studies And I noticed that you were discussing About how to engage students into schools That is an issue that we also try to develop in Finland too So we do have the sort of similar issues going on in the world And trying to solve those kind of problems It's about 50-50% going to the general upper secondary And then to the vocational upper secondary schools The vocational upper secondary school Has improved their intake In a way that they have given more information to the students What kind of professions are available And they have changed the format of the vocational studies In a way that it is now a very attractive possibility for the students But there are students who don't have perhaps enough skills To continue their studies And we have found ways to actually to give some other studies We have additional year for the basic education We have pre-general upper secondary year for immigrants So if they don't have enough language skills They can learn those And we have also pre-vocational upper secondary school So for those students who have missing perhaps some skills And don't have a clue what kind of profession to study So they can try some different professions And also they can use their studies If they decide to continue on that field We develop education in partnership We have a strong history of making compromises And finding together the possible solution And a good example was that When we were doing the last reform On the general upper secondary education Is that there was students union Teachers union Union of municipalities All the different stakeholders Figuring out what would be the best opportunities There was a group talking about the distribution of lesson hours And after that process It was our office designing the core curriculum And we got some really good help from the teachers' organizations Student organizations They were If they had some sort of key issues that they were worried about We discussed those And they were actually also our advocates of the change So just last week the teachers' union wrote an article About what is true about changing the school And what are the myths or sort of lies that sometimes Because there's always some sort of critique about changing things And there's not always good information available So they are working with us together And also clearing out some sort of problematic areas And of course raising issues when there is a need for that Okay, about general upper secondary education So please remember 50% of the students approximately And this is more about broad-based knowledge Usually students that are aiming for universities But it could be a work life It could be something else The system could be described with flexibility Possible to have individual pathways within the school We have a very, very modular core structure It might look sort of scary That is a 16-year-old Old enough to choose from so many possibilities But actually they are quite good of making individual choices But that requires the help of the teachers The help of the guidance counselors And in the structure we have courses These modules And one course equals about 38 lessons So that means five 45-minute lessons per week For about eight weeks Not very many lessons So everything is divided into these modules And the minimum number of courses To finish the general upper secondary is 75 And there's 47 to 51 compulsory courses That the students must choose So plenty of compulsory But then plenty of optional courses too And this is a simplified model Of the general upper secondary school As you can see This is simplified in a way that Well, can you guess how many compulsory subjects we have? We have 18 compulsory subjects in our upper secondary school But from those 18 Most of them are required to study Only let's say one course or two courses And that means For instance, if I take music from this list The student needs to have the minimum of 38 lessons of music And then he or she can decide whether to continue those studies Or whether to do something else And within those 18 subjects We, of course, the mother tongue The foreign language The second national language Are very important parts of it Mathematics We have plenty of sciences Humanities And physical education Music, visual arts Are also part of it But the schools can have emphasis on certain things So there might be a school emphasizing the Let's say mathematics and sciences So they offer actually more than the courses mentioned here So they could have school-based courses Let's say they could have, well, 20 courses of mathematics available for students So quite advanced mathematics Or there could be another school specialized in music So that most of the students that apply into that school are interested in music And they don't just want to have one course in music They want to have further courses in it And there are plenty of possibilities But, of course, in the rural areas The choices are very much limited But in bigger cities The choices could be also from the vocational schools Or sort of plenty of possibilities The new thing here is thematic studies So a possibility to do multidiscipline work Volunteer work And perhaps international studies And that sort of things So this is a new thing Starting from this autumn We have a non-graded school A very modular system Where you don't have year classes And because you don't have year classes That means that you are not able to repeat a year Because you only repeat the things that you have problems with So typically the students completed in three years There might be a few students that completed in two years But that's really, really rare And there are some students who completed in four years Four years perhaps because they had learning difficulties Four years perhaps because they got ill during the secondary school Or four years perhaps because they were aiming for a career in sports or music And they had sort of dual plans in a way that they wanted to focus on that thing too So it seems every student has their own program So I used to be a teacher in a big upper secondary school in Helsinki Big means that it had 700 students Probably very much smaller than some other schools in here But what happened is that students after they came to school They were planning their own studies They were choosing what courses to take Would they take first some mathematics Would they put the emphasis on the languages first So they were making their own individual plans So every student was responsible of that Well, were all of the students able to carry out that responsibility? Most of them, yes And those who were in trouble got help from the teachers And from the guidance counselors So it is a system that requires help from the teachers and guidance counselors To help the students to plan their studies But the system actually shows that after that help They are quite ready for the university to have those skills for the work life Where they have to make independent choices about their life So it is a learning process And the system itself helps the students to learn Learning to learn skills In the end of the general upper secondary school There is a matriculation examination So this is a final exam in the end And you need to do it in at least four subjects And you can use the matriculation examination Also when you are applying to universities And that is an area of development in our country We try to help the universities to actually use these exam results more So that the students would have an easier pathway from upper secondary schools to universities But this is a very important part And the final exam part in the schools Then the vocation education So approximately 50% going on there And the focus is on competences It has three parts And I am mostly talking about the school-based vocational education and training But there is also competence-based qualifications Where it is not actually sort of studying in a school But it is more perhaps for adults that have been already in a work life That they can show their skills And of course apprenticeship possibilities too And the objectives of the Finnish qualification system Are flexibility, optionality, individual learning and qualifications pathways And we have schools that interact with the industry The local needs of the industry very much And plenty of learning happening in the workplaces And we try to copy some of the things from the German model To actually develop this part But it is very sort of holistic approach And it tries to be very responsive Because the work life is changing And the industries are changing And also all the students need lifelong learning skills Because the world is changing And the industries are changing And the structure of the vocational qualifications Has vocational units, core units And free choice units But there are optional parts in the vocational units too But the core units include for instance Mathematical skills, communication skills And some of the schools arrange it with the general upper secondary schools That these are actually parts of the general upper secondary courses Can be validated here on the vocational side So you can use it either way And just a sort of example of vocational studies We have over 100 different sort of programs for vocational studies And this is just sort of examples For if you want to be a waitress, hotel receptionist, or a cook But you need to remember that in our country We have this sort of core system nationwide And the local decision makers The providers of education Providers of education decide how to arrange it What kind of separate courses What kind of studies are needed for the students So there's plenty of local decisions Some conclusions about the system We do have two tracks But there are no dead ends So all the students from secondary schools Are eligible for universities And actually there are some sort of good pathways So let's say that if you're aiming to be an Well, if you're interested in electricity You might go to vocational education to become an electrician And then perhaps continue in the University of Applied Sciences To become an engineer in the field of electrics So there are different possibilities No dead ends And if you make mistakes in choosing They are not mistakes They are learning experience And within the school You can make sort of You can In general upper secondary school You can change your pathway Every eight weeks If necessary If necessary And differences between schools exist But you can rely on going anywhere in Finland And getting a good vocational education Or a good general education So there are definitely Some ranking lists And that sort of things But you can count that The teachers give you good education And you will be okay after school We do have a situation Where girls outperform boys And I heard the discussion About Nini's The no study, no work And we have an issue about boys Who are not working or studying And we try to develop things That help that situation And making sure that everyone gets Good education to go further on We do have moderate costs In our system Compared to OECD And the socioeconomic effect rate Is sort of It is moderate in a way That there's good possibilities From different backgrounds To proceed And in our system Teachers feel highly valued It is not salary It is the appreciation And the Finnish system Is based on trust The government trusts The local providers of education To do their best The providers of education Trust the schools And the head of schools To do their best The head of school Trust that the teachers Will do their best And the teachers Trust that the students Will do their best And when we trust And when we see a problem We try to help them out And trust again The underlying Educational Understanding Is based on equity And if you want Some further information There's some Information available Also in Portuguese Thank you very much Obrigado a todos Por terem respeitado O tempo Principalmente Mas ainda assim A gente tem Tem que ir até Uma e meia Ou seja Nós temos Doze Onze minutos Para pergunta Para pergunta São Treze perguntas Ou seja A conta não fecha Eu vou então Tentar fazer Democraticamente Aqui Só para lembrar Que as apresentações Todas estarão disponíveis No nosso site Mas eu vou tentar Fazer aqui Democraticamente Escolher a questão Que mais apareceu Que é justamente A questão de formação Dos professores Então vou fazer Uma pergunta Tentando condensar Aqui cinco ou seis Perguntas sobre Formação de professores Um pouco até Pegando esse gancho Já da Finlândia Como cada um Dos sistemas Valoriza E prepara Seus professores Para esses desafios Que vocês Apresentaram aqui E lembrando As perguntas Que não Serão respondidas Eu mesmo Farei uma entrevista Mais tarde Durante esses dois dias Com todos os palestrantes Internacionais Então estou levando Essas entrevistas Para serem feitas E a gente vai disponibilizar No site do Instituto Unibanco Assim que elas Tiverem prontas Então Questão sobre Informação e valorização Dos professores Pensando Nesses desafios Apresentados Nesse modelo De cada um Dos países Uma palavra final De cada um Acho que poderiam Começar com Oh, you don't have There was no translation I'm sorry So Okay, I'm sorry Eles estão sem tradução Vou ter que repetir em inglês Então a pergunta É sobre Como você treina professores E como Dar valor Para os professores Para abordar As desafios Do seu sistema É uma questão De treinar A professores E dar E dar O valor De certo Para A qualidade Que você Expect Do seu sistema Do seu sistema Isso é Só uma questão Nós estamos Sem tempo Então Se você Poderia Brifamente Falarei De isso Talvez Nós podemos Startar Com Bernd Porque Talvez Nós temos Tem tempo Para A tradução Para trabalhar De novo Como nós Qualificamos Os professores Principalmente O professor Vai Já estudar Na faculdade Que ele Quer ser Professor Ele já Recebe Na faculdade Uma formação E também Se você Vai começar A trabalhar Na escola Você tem Que fazer Um Tipo Estágio Você já Trabalha Como professor Mas você Ainda tem Um acompanhamento Durante De dois anos Você tem Encontros Com os outros Novos professores Você tem Supervisão Você tem Também Provas Você tem No final Desses dois anos Tem que fazer Também um teste Então Fora Da teoria Tem que fazer Esses dois anos De Prática Com supervisão O Resoluição Está funcionando Ou não Ok No Finanho É um Universidade Degree E Tem que Plenty De Applicantes Para Tercer E Depois Eles Vão Para Escolas E É um Láfim Proceso Para A professores porque dentro da escola, eles precisam desenvolver suas habilidades pedagógicas e também encontrar soluções dentro da escola para as situações que eles têm. E também desenvolver a cultura escola onde os professores trabalham juntos. E é um processo de aprendizagem, e acho que nós temos bastante aprendizagem para fazer de outros países para esse aspecto. Obrigado, Richard. Então, em ontario, a teacher tem que ter um bachelors degree, e depois de receber o bachelors degree, eles podem ir para a faculdade de educação, e que é um aproximadamente dois-year program, que às vezes é considerado como três semestres, então um ano e meio. E depois a pessoa terminou a faculdade de educação, o dois-year program, eles seekam a job em uma escola, e para o início de dois anos, eles têm um professor que a teacher seja um mentor para eles. Então, tem um mentor para eles. Então, tem um mentor para o ensino que eles começam a aprender a aprender a aprender a aprender. There is ongoing professional learning taking place all the time in our schools. I mentioned earlier that every school has an improvement plan and the professional learning of that school is directly related to those areas in which they want to improve. So if students in a school, let's say an elementary school, are having challenges around fractions, how to do fractions, then the teachers make it their professional learning how to teach fractions better to students. So that's the way, and that's the on-the-job training that takes place. Thank you very much for being here with our guests. Thank you very much for your patience to be here and let's go to lunch to come back to another episode of discussions of the afternoon. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. O que é isso?